Bom dia, meus caros alunos, mais ou menos nós estamos aqui, desejando a vocês muita saúde, muita paz, muita visão de mundo, muita exclusão de algumas coisas, que Deus ilumine a família de vocês, ilumine vocês com muita saúde, muita paz, vocês se realizem como um grande, e futuros cidadãos acadêmicos, profissionais, possam representar esse país bem. E que Deus ilumine o planeta de uma forma geral, e nos traga a paz, a felicidade, a saúde, o respeito e a civilidade. Um meu abraço especial, bom dia e vamos começar. Nas outras aulas, nós concluímos isomeria plana, de cadeia, de posição, de função, de automeria, de compensação, e concluímos a isomeria geométrica, cis, trans, z e r. Agora nós vamos para a isomeria óptica, que é de fato a isomeria da luz. A isomeria que caracteriza as imagens, endoscopia, ultrassom, eletrocardiograma, ressonância magnética, tomografia computadorizada, um rauchinho crânio, essas imagens maravilhosas, e esse momento que a gente consegue enxergar alguém, enxergar o nosso futuro, enxergar o que nos espera, definir uma cor de uma roupa, a cor de uma pessoa, a isomeria só é possível graças ao fenômeno de isomeria. Aquilo que vai, a luz que vai, cobre a nossa retina, leva até o nosso objetivo e nos traduz. É vermelho, é verde, é branca, é molena a pessoa, é um paella, é uma planta linda, é uma rosa linda, é uma flor linda e encantadora. Então, a isomeria, ó, é a parte da quica que estuda as imagens através de uma coisa chamada carbono acimétrico. Qual a condição de ocorrer a isomeria? Ó, presença da luz polarizada. Por que chama luz polarizada? É uma luz natural. Porque é uma luz que ela se direciona num só plano. Ela vai numa direção. Não é como a luz natural. O que é que tem a luz natural? Ela se propaga em toda a direção. Ela vai a norte, sul, leste, coeste. Ela faz isso. Cheia de vento. E a nossa luz é uma luz que direciona. Eu quero direcionar aquela pessoa. Eu quero direcionar aquele meu foco, aquele meu objeto. Chama-se luz polarizada. Uma luz, quando o sol abre, ele se irradia em todo o espaço. Vem 60 graus. Quando você pega, acende uma luz em sua casa, ele não só clareia no foco. É todo o espaço. Mas essa luz polarizada nossa, ela direciona o valor do microscópio, só para um lugar. Ah, eu estou analisando essa célula. Eu estou analisando esse corpo. Como a luz de uma lanterna. Ok? Mas as condições de ocorrer a isobelioca é a presença da luz polarizada, as imagens presentes naquilo que a gente propõe de fazer e uma coisa chamada carbono-ascimento. Só após a isobelioca, um composto, se tiver a presença de carbono-ascimento ou carbono-piral. Vamos concluir logo isso primeiro. E o que é um carbono-ascimento? Olha, vem para cá. Desde quando nós começamos a isobelia química orgânica, que a gente tem 20 química. Quando a gente espera o carbono, ele tem 4 valências assim. 1, 2, 3, 4. Tem a agropeidade, que é um postulado de gulê. O carbono é tetravalento. Que é tetra, 4. Tem 4 valências. Esse carbono aí só passa a ser acineto. Se nesses 4 palos, vamos chamar assim, nesses 4 palos, tiver 4 átomos diferentes. Se não tiver os 4 palos diferentes, não ocorre. E se eu pedir, opa. Então, quando vai ter ocorrido, eu pedir opa. Quando opa. Eu coloco H aqui. Não posso vir aqui mais H. Posso ser igual. Coloco F. Não posso colocar aqui F e nem H. Coloco C. Não posso colocar C aqui, não posso colocar F aqui e nem H aqui. Por que, Jesus? Porque se eu colocar H, fica 2 iguais. Se eu colocar cloro, fica 2 iguais. Se eu colocar flúor, fica 2 iguais. E para ser carbono acineto, eu vou apontar a pele velhinha. Se você compreender isso, compreendo tudo da exogênia, é o carbono acineto ou chamado pirata. Ou ele é assim, carbono acineto, C-A-S, ou é carbono pirata. Carbon acineto ou carbono pirata. Ele é chamado assim. A-C-I-M-E-R. E esse aqui. Então, C-A-S, o que é? Carbon acineto. O que é C-Q? Carbon pirata. Então, vamos botar aqui que eu falo já isso. Eu não posso colocar F igual. O que eu quero dizer aqui? O que é o carbono acineto ou o carbono pirata? É aquele, onde ele estiver, o carbono tem que ter quatro lados diferentes. Então, para ele ser acineto, pronto. Certo. Diferente, 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 diferente. Apertei. Qual é isso, eu queria? Ó, sim. Por que sim? Porque ele tem quatro lados pegando a diferença. Até agora. Por que que é o carbono de um geométrico? Aqui, ó. Ou, ó. Aqui, ó. Diferente, 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 diferente e diferente. Os quadros são diferentes. Ok? Então, se vocês compreenderem bem isso, fica sim tudo. Olha esse tempo bem. Eu tenho isso. H, tem um F, H, tem um F, OH, tem um BR, H e C. Tem um carbono, dois, três. Antes desse aqui, eu vou passar bem pra cá. Não, não entendo isso. Por exemplo, vou pegar esse C. Eu tenho C, eu tenho H, F, BR e BR. Alguém vai perguntar. Ó, qual é a isobelia? Ó, ó. Vai dizer, não. Mas por que não, João? Porque esses quatro ligantes estão muito assim, esses quatro A, tem que ser diferentes. Tem dois iguais. Bom. Não. Mas não tem dois diferentes, tem que ser diferente, 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 diferente. Os quatro tem que ser diferentes. Aqui, vai colocar. Não, não ocorre isobelia óptica. A e 30H, olha o D. Por exemplo, eu tenho C, CR, CH3, OH e BR. Alguém vai perguntar. Ó, qual é a isobelia óptica? O guardinação. Esse é o OH. Esse é o DR diferente. Esse é o DR diferente. E esse é o CO2. Os quatro são diferentes. Os quatro estão no carbono. Não é para esse carbono aqui, não. São diferentes. Vai dizer, sim. Ó, qual é a isobelia? Aí, agora, tu vai bem pra cá. O R. C, H, C, L, H, C, H, F, OH. Aí, vai falar, ó, sem nada. Quando é que ocorre isobelia óptica? Quando o núcleo composto tem pelo menos um carbono nascimento. Pelo menos um. Assim, olha aqui. O maré aqui, você é um carbono, dois. E a pergunta é, ó, qual é isobelia? Ó, olha. Olha o macabro. Esse é F, que é diferente de H, ó. Diferente de OH, os três e o quarto. Quem é o quarto? Tem um carbono nascimento. Esse aqui é carbono nascimento? Não. O que é? Dois e guai. Pergunta, ó, qual é isobelia? Ó, sim. Quantos carbonos nascimento tem? Um carbono nascimento. Daqui a pouco, você tem que saber quantos. Gerson, o que é que esse não é? O que, ó, H igual a H. Ok? Vamos voltar pra esse. Ó, qual é isobelia óptica? Quantos carbonos nascimento tem? É que começa pra cá. Fausto, né, ó. Dois iguais. Aí, aqui, ó. Diferente desse aqui, ó. Diferente desse aqui. Igual o outro aqui, que é o quinhão. Da lá, tudo isso aqui, quinhão. Ó. Isso aí. Então, se você observar, ó. Diferente do que é carbono. Diferente do que é H. Diferente do que é B. E diferente desse pedaço todinho. Já sabe que é o quinhão e o quinhão. Ó, ó. Mas eu tô perguntando. Quanto se arruma nascimento tem? Ô, cuidado. Aí tu vai pra cá. Não é. Esse aqui já não é. Tá vendo? Esse aqui, igual a esse. Não é. Vamos pra cá. Esse aqui, ó. É diferente desse. Esse lado aqui, ó. Todinho. Aqui, ó. É diferente. 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 E esse lado todinho aqui, ó. É diferente. Se você observar, observe bem. Diferente, 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 diferente e diferente. Aqui ocorre, sim. Quantos carbonos aspectos tem? Dois carbonos aspectos, vou chamar de pirata. Então, só pode sentar, se você ficar bem claro. Mais um exemplo aqui. F. Eu tenho C, H, F, H, C, C, F, OH, C, F, 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 F. dependent, O, A, B, E, R, i. O carbono 1, o 2, o 3, o 4. Diferente. Você só olha no carbono que é igual a S ou B, A. O, qual é isobelio? Olha? Sim ou não? Quando é que ocorre isobelio? Quando no composto tem um pelo menos de carbono-ascimento. E quanto carbonos aspectos tem? Olha? Diferente, diferente e diferente. Se esses três são diferentes, o quarto também. Porque o que é o quarto? Olha o tamanho. Nesse da cinco aqui. Já sei que cinco. Olha a quarenta do direito. Cinco. Quantos caras do avançamento tem? Já encontrou? Esse aqui eu acho que tem cinco. Olha, iguais. Aí é falso. Aqui é falso. Olha, iguais. Aqui é diferente. Aí tu vai olhar. Esse é diferente. Diferente. Aqui está no tacinho, diferente. O que está no outro tacinho, diferente. Se você observar, diferente, diferente, diferente e diferente. Então já tem um, esse é falso, esse é iguais. Olha só. Outro. Agora aqui, falso também. Dois bancos. Tem dois. Carbono pirado ou chamado acimétrico. Vamos dar um descreço. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. GD aqui. C, H, F, F, C, C, L, C, L, C, H, H, C, H, I, I. GD aqui eu tenho um predator. I'm doing this. Ocorre,ILA! Ó. Se não ocorre, eu farei umander. Se anorra aí eu disse. Quantos caras do nosso lado tem? Ó, É o 1, o 2, o 3, e o 4. Quem numera não é você, quem numera é o autor Quem numera não somos nós, é o autor Vê logo, dois iguais, um horo Dois iguais, dois iguais, dois iguais, dois iguais, aqui é clove Dois iguais, FF, CLCL, HH e I A resposta aqui, nesse aqui, é não ocorre isogueria óptica não ocorre você não vai tentar quanto a capacidade tem, quanto não tem, não então o princípio básico é você entender isso entendeu isso? isogueria fica um acendado não um sofô agora eu quero colocar ali algumas regras essas regras para o dom indivíduo foram criadas por mim não é recriminado não eu criei essas regras que facilita você resolver questões complicadíssimas vamos ali as regras do meu lado aí eu tenho o conhecimento de vocês tá? na tua hora bom, a regras é assim aí já facilita se ele tem dinheiro onde não pode ter carbono acimento a regras é criada do vídeo a pergunta é assim onde não poderá ter carbonos assimétrico lembre-se então você vai chamar assimétrico como um pirau primeiro vai ser chamado a a onde tiver ligação dupla ou ligação tripla entre os carbonos entre os carbonos então aonde tiver dupla ou tripla entre os carbonos não tem carbono acendo segundo o carbono é é o é Obrigado.